Vamos acertar o relógio aqui, diretor, 12 horas e 8 minutinhos, 9 agora, você que está em casa, obrigado pela audiência, vamos voltar a falar ao vivo com o repórter Fred Rocha, que está lá no CIOX e traz as últimas informações para a gente. Fred, é com você. Fred, é com você. Registrado na Avenida Altais de Mirim. Olha só este acidente. Foi na madrugada da última segunda-feira, acabou aí vitimando uma pessoa, faleceu e aí a gente observa, a gente pode voltar rapidinho só para a gente mostrar que o condutor que estava parado ali na via decidiu fazer uma conversão e aí o motoqueiro foi surpreendido, um grave acidente registrado. Esse tipo de acidente fica aqui no CIOPS e aí podem ser utilizados posteriormente para investigar, saber aí quem foi o causador do acidente. Eu vou pedir para o repórter cinematográfico Silvio Matos, agora acompanhar aqui, um outro acidente que foi registrado no ano de 2009, olha só, na zona centro-sul aqui da capital, ali na Ica Maceió, com a João Valério ali no cruzamento. E aí a gente observa, deu um probleminha aqui. Enfim, são esses tipos de acidentes que ficam registrados aqui no CIOPS para que posteriormente possa investigar. Você viu que nesse acidente aqui que a gente mostrou e deu um probleminha, foi registrado em 2009, eu falava que as imagens ficam gravadas dos últimos 24 dias. No entanto, o que acontece? Que nesses casos graves de acidentes, de crimes que são flagrados aqui pelas câmeras do CIOPS, eles ficam armazenados porque se tornam aí documentos, né, que posteriormente podem ser utilizados. Vamos conversar mais uma vez com o coronel Hermes de Macedo, né, isso coronel. Essas imagens, tudo isso fica guardado para que a polícia possa usar posteriormente, não é isso? Isso mesmo, isso aqui é um setor bem sensível da segurança pública, onde nós temos o resgate das imagens aqui, mediante uma solicitação através de boletim de ocorrência da delegacia que houve o delito. Ou seja, a vítima é a única pessoa que pode vir aqui com o seu boletim de ocorrência, verificar se as imagens foram feitas da sua ocorrência e posteriormente vir com uma solicitação da delegacia, onde está registrado o boletim de ocorrência, para que a gente possa enviar a sua solicitação. Em geral, contratualmente, essas imagens ficam nove dias aqui no sistema. Os nossos servidores conseguem ficar com elas por 24 dias ainda, que a gente conseguiu fazer isso aqui. Excepcionalmente, né, mas contratualmente fica com nove dias. Então aqui nós funcionamos durante a semana de segunda a sexta-feira, né, e não é como penso, que a pessoa chega aqui aleatoriamente e quer uma imagem e vai levar a imagem. Não, tem todo um rigor, tem todo um controle para que você possa ter essas imagens aqui, porque assim, nós temos o direito de imagem das pessoas também, nós não podemos estar divulgando imagem de ninguém aleatoriamente. Ou seja, a vítima vem aqui para que faça parte de um inquérito policial, para que alguma pessoa que cometeu o acidente de qualquer estilo possa ser devidamente responsabilizada. Qual o procedimento, então, para quem quer solicitar uma pessoa da população mesmo, quer vir solicitar uma imagem, qual é o procedimento? Ela faz o boletim de ocorrência na delegacia, né, desloca até aqui o CIOPES e verifica se essas imagens foram realizadas, se durante a sua ocorrência tinha uma câmera filmando aquele ambiente, aquele momento lá que está, porque às vezes a câmera, como ela tem 360 graus, ela está filmando uma outra área, então ela identifica se tem, ela vai na delegacia e fala com o delegado, o delegado emite um ofício para nós, aí nós entregamos aquele material pra que sirva de subsídio à delegacia para concluir o seu inquérito policial militar. Você sabe quantos casos já foram aqui, já ajudaram aí com as imagens a desvendar crimes e acidentes? Olha, em números eu não tenho, mas eu te garanto que esse sistema aqui já tem feito muito bem a sociedade, as pessoas que realmente sofreram de situações de acidente de trânsito, de outro tipo de situação, então muitas pessoas vieram aqui e já foram solicitadas, porque assim, por dia nós atendemos aqui de 10 a 15 pessoas, você viu que tem as cadeiras aqui, a pessoa fica identificando o seu vídeo lá e identificando o momento da sua ocorrência lá, então as pessoas vêm aqui e com certeza 90% das pessoas elas têm atendido as suas solicitações, claro, às vezes a imagem não foi feita naquele momento, naquele estilo, no horário, a câmera estava virada para outro local e não é fornecido, mas nós temos toda a capacidade de podermos irmos atrás e atender a situação do cliente que vem aqui com a gente para poder ter a sua solicitação atendida. Então isso para nós é uma situação, como eu falei antes, sensível, não é vir aqui aleatoriamente e levar umas imagens como saiu anteriormente algum veículo de publicação na cidade, não, as pessoas vêm aqui e nós procuramos atender da maior boa forma, porque sabemos que sofreram um delito, foram roubados, um acidente de trânsito e precisam da sua imagem, mas precisa de todo um critério para que tenham essas imagens aqui. Nós temos um setor, inclusive, no outro lado da coisa aqui, que ela todo dia verifica todas as nossas câmeras, se está com defeito, se está com problema, se a Iris está com algum probleminha, para poder ajustar e a equipe lá fazer o trabalho. Então assim que funciona o nosso Centro de Operações de Segurança, um abraço a todos e sejam muito bem-vindos aqui no Centro de Segurança Pública do Amazonas. Eu, Coronel Hermes de Macedo, muito obrigado por nos receber. Olha só, é o serviço que a gente traz para a sociedade, mostrando o funcionamento de tudo por aqui. Mais uma vez eu ressalto, são 262 câmeras do CIOPs espalhadas por toda a cidade, então a população agora pode ficar tranquila, porque nós mostramos aqui acidentes que aconteceram em outros dias, ou seja, as imagens não só estão sendo registradas, como também estão sendo armazenadas aqui, ou seja, caso algum cidadão precise e, lógico, como bem explicou aqui o Coronel, se a imagem também tiver sido registrada, existe aí um procedimento, lógico, mas a imagem será disponibilizada também, a gente já ressaltou. São essenciais para desvendar crimes que acontecem aqui na cidade e também para que sejam investigados acidentes de trânsito aqui na capital. Portanto, a população pode ficar tranquila que aqui no CIOPs, Amaral Augusto, está funcionando tudo nas perfeitas condições. Amaral, volto com você. Obrigado, Fred, pelas informações, ao querido Coronel Hermes, também pela disponibilidade de tempo para atender a equipe do programa agora e explicar o funcionamento, não apenas para a gente aqui do estúdio, mas principalmente para a população de Manaus, que ainda não tinha essa informação detalhada de como funciona o procedimento de registro das imagens feitas pelas câmeras de monitoramento do CIOPs. Vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade, são 12 horas e 16 minutos. Pode puxar o freio de mão, Ricardinho, puxa o freio de mão, porque está na hora dos Semanas Premiadas, Marcela Esmar. Amaral, olha só com quem eu estou aqui. Hoje eu estou aqui com a Rana Cristina, que é a ganhadora dos três dias acumulados aí. R$ 300 ela vai levar e esse aqui é o Jornal Sorteado, Amaral. Quinta, quinto sorteio e o número está aqui na tela, você que está conferindo aí. Rana Cristina que veio com o marido dela, o Pedro que está ali. Está aí você que está aí do outro lado, conferindo aí a numeração. 0-14-7-5-6, você que está aí conferindo. Está vendo aí? Pois é, esse aqui é o Jornal da Rana Cristina, intacto. Deixa eu abrir aqui para mostrar para você que ela trouxe o Jornal direitinho, como a gente pediu. E agora o trabalho dela vai ser guardá-lo. guardá-lo para o dia 26 de setembro de 2015, quando a gente vai fazer o sorteio do Semanas Premiadas lá no Agora é Festa. Agora olha só, rapidinho, Amaral, porque a Rana me pediu um beijo para a filha dela, que ela está em casa assistindo e disse que quer um beijo, peixinho, coração explode. Como é o nome dela? GCL. GCL, minha filha. Um beijo, peixinho, coração explode para você, que a tia Marcia está mandando, o tia Amaral também está mandando aqui. É beleza. Ana, vai receber o dinheiro ali com a Amaral, olha lá o Amaral ali. Pode, pode, pode se preparar ali, pode se preparar. Aliás, nem precisa, chega aqui junto mesmo, olha, olha aqui, olha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quantos jornais você comprou, Ana? São uns. São uns 50 centavos, 300 reais. Comprou onde, que é para matar a minha curiosidade? Lá na bola do Itaúma. Lá na bola do Itaúma. Ele ainda não acreditava, né? É mesmo, hein? Quem comprou, você ou ele? Ele não queria comprar, mas eu disse que eu queria ir. Ah, é, rapaz, Pedro, depois você passa ali no setor, tá? Depois você passa ali com o Ricardinha. Brincadeira, Ana, parabéns. Obrigada. Você viu que realmente a promoção funciona. Fiquei muito feliz de receber você aqui nos estúdios do Agora. Compre mais, quantos forem necessários. Aliás, faça bom proveito desse dinheiro que eu acredito que vai ajudar bastante você e sua família. Já sabe o que vai fazer? Já, já sei. Vou ajudar, vou pagar umas continhas, vou comprar umas coisinhas para casa, né? E aí, o resto eu vou ver o que é que eu faço. Bacana, bacana. Você vai continuar comprando, então, agora em pressa? Vou agora. Comprou de hoje? Não, vou comprar quando sair daqui com esse dinheiro. Já vou comprar, aí vou comprar para aguardar para setembro, entendeu? Aí amanhã já compra para ser um chá de novo. Esse dinheiro eu acho que tu já vai comprar, eu acho que mais de um, né? Fala a verdade. É, verdade. Bacana, Ana. Obrigado pela participação no programa. Agora sim, a gente vem para cá, Ana. Vem para cá comigo, que agora a Marcia Lasmar, você vai acompanhar de camarote o sorteio. Nós dois aqui vamos acompanhar mais um sorteio juntos no Semanas Premiadas do Agora, neste que é o sexto sorteio, Marcia Lasmar. Show de bola, Amaral. Não se esqueça que se você não ganhar hoje, você pode comprar vários jornais, porque dia 26 de setembro vai ter mais um sorteio aí, o último sorteio da promoção Semanas Premiadas. Aqui você confere o número 6, o número 6, que é o sexto sorteio, e você cruza os dedos que eu vou fazer agora o sorteio do número dessa, desse sexto, dessa sexta edição aqui. Atenção, você, vou tirar o primeiro número. Número 1. Vai cruzando os dedos, meu caboclo. Você aí, que você pode ganhar 100 reais. É o valor do sorteio de hoje, já que não acumulou, porque a Ana veio buscar a premiação dela. Lá vai mais um número, o número 3. Número 3, você que está aí do outro lado, comprou o seu jornal hoje, comprou o seu Agora, então fica atento. O seu Agora está aí na mão e você está torcendo para levar 100 reais para casa. Número 6. Atenção, é o número 6. É o Agora, fazendo muita premiação para você, o Agora Impresso. 100 reais todos os dias, e no dia 26, 30 mil reais, mais uma moto. O próximo número é o número 0. Atenção, que lá vem o último número. Lá vem o último número, você que está aí do outro lado. Olha, se você for sorteado e a combinação aqui da numeração tem exatamente com o jornal que você tem hoje aí, o número 6. Você liga para cá, 3307-3951 e 3307-3952, para a gente falar logo com você aqui no Ao Vivo. Lá vem o próximo número. Lá vem o próximo número. Lá vem o próximo número. O número é o 0. 0 de novo. Parabéns você que comprou o seu Agora Impresso de hoje, número 6, com essa combinação. 1, 3, 6, 0 e 0. E é assim que a gente vai para um rápido intervalo, enquanto você que ganhou aí, vai ligar para cá, né Amaral? A Rana está otimista, vai levar trezentão para casa, já ganhou. Parabéns a Rana. E a você que é ganhador, fique atento, corre para cá, venha receber os seus 100 reais de hoje. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com muito mais informação para você. A Rana está otimista, vai levar trezentão para cá, venha receber os seus 100 reais de hoje. E aí E aí E aí E aí E aí